Pode vir, vem Tá gostoso, hein Vixe, é o bicho, hein Isso aqui é o Jerry de novo Aqui é o Jerry mais ou menos não Aqui é o Jerry que é o vinho Meu mano, o Jerry tô endoidando Tem várias aqui comigo Avisa que eu tô chegando Que hoje nós tá o bicho E aí vou dizer Aqui tudo no esquenta Vários, garó aqui Louré, Ruiv e Morena O galho tá da hora E geral tá se envolvendo Aquecendo, aquecendo Aque, aque, aquecendo Nossa tropa é ruim E elas vão descendo Aquecendo, aquecendo Aque, aque, aquecendo Aquecendo, aquecendo Aque, aque, aquecendo Já tocou a nos flux e ela desce no grau E várias bombas granadas atacando em geral Mas quando tocou a nova é geral se envolver Aquecendo, aquecendo Aque, 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 aquecendo Aquecendo, aquecendo Aque, 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 aquecendo Aquecendo, aque, aque, aquecendo O filho vai vir embora não? A mãe não enche Porque ela tá se envolvendo Aqui não é DJ mais ou menos não, aqui é DJ que é o vinho Meu mano, o Jerry tô endoidando, tem várias aqui comigo Avisa que eu tô chegando, que hoje nós tá o vinho E aí vou dizer, aqui tô no esquenta Vários goro aqui, loira, ruiva e morena O galho tá da hora e geral tá se envolvendo Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo Nossa tropa é ruim e elas vão descendo Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo Já tô coa nos flux e ela desce no grau Várias bombas, granada, tacando em geral Mas quando tocou a nova é geral se envolvendo Aquecendo, aque, 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 aquecendo Aquecendo, aque, 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 aquecendo Aquecendo, aquecendo, aque, aque, aquecendo Ô filha, vai vim embora não? Ah mãe, não é Porque ela tá se envolvendo